Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Escuta mais uma vez essa palavra forte que eu vou falar para você, que não obedece o caminho do Senhor. O teu boi será morto na tua presença, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti e não será restituído a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos e não haverá quem te salve. Os teus filhos e tuas filhas serão dadas a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudade deles todo dia, porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-loás, um povo que nunca conheceste. E serás oprimido e esmagado todos os dias. Enlouquecerás pelo que has de ver com os teus olhos. Com úlceras malignas de que não possas sarar, o Senhor te ferirá nos joelhos e nas pernas, sim, desde a planta do pé ao alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e o teu rei, que tiveres posto sobre ti, a uma nação que nunca conhecestes, nem tu, nem os teus pais. E ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. E virás a ser por pasmo, provérbio, ludíbrio, entre todos os povos, a que o Senhor te levará. Levarás muitas sementes para o teu campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e as cultivarás, porém não lhes beberás o vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as devorará. Terás oliveiras em todos os teus termos, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona te cairá da oliveira. É uma palavra muito forte. É uma palavra extremamente forte. As pessoas sofrem, porque elas não conhecem essa palavra. As pessoas sofrem, talvez conhecem, mas não a obedecem. Jesus Cristo diz, errais por não conhecer as escrituras. Mas também tem pessoas que conhecem e erram, porque não dão ouvido, não acreditam nas escrituras. Então, meu querido, veja quanto sofrimento vem na vida da pessoa que não obedece a palavra de Deus. É por isso que tem pessoas que falam, puxa, eu tenho tudo para dar certo. O meu filho tem tudo para dar certo. A minha família tem tudo para dar certo, mas na hora H dá errado. É o que está escrito nesse texto que eu recitei para você. Tudo estava para dar certo. Eles plantavam, mas quando colhiam o bicho comia. Eles plantavam, mas no momento de colher o ladrão vinha e colhia. O camarada casava, mas quem dormia com a mulher dele era outro homem. Tinha tudo o que eles faziam, tinha tudo para dar certo. Mas no momento de dar certo, dava errado. É o que pode estar acontecendo com você. Você tem tudo para dar certo, mas na hora H, no momento de dar certo, tudo desmorona. É porque talvez você está fora dos preceitos de Deus. Você vai à igreja, você louva, você faz um monte de coisa na igreja. Mas o executar da palavra de Deus você não faz. E quando você deixa de executar a palavra de Deus, quando você é só um ouvinte e não é um praticante desta palavra, essas maldições te alcançam. Essas pragas, elas alcançam a doença. Você viu o que eu falei, que eu recitei para você aqui, que terão úlceras nos joelhos e feridas dos pés ao alto da cabeça. A pessoa que não serve a Deus, ela é cheia de problemas. Então, meu amigo, se você não era um executador da palavra de Deus, passa a ser. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.